Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 11 de novembro de 2022, é uma sexta-feira e eu vim fazer uma resenha de um dos meus produtos favoritos de skincare atualmente. Foi o melhor investimento que eu fiz e foi um lançamento desse ano de 2022, que é o Serum Preenchedor da Natura, isso mesmo. Eu usei esse produto por 140 dias para vir fazer a resenha para vocês hoje. Então hoje, se eu fosse adquirir esse produto no site da Natura, ele está saindo por R$158,90. Se eu for dividir pelos 140 dias que eu usei ele, ele me saiu por dia R$1,13. Vale a pena? É isso que eu vou contar para vocês aqui no vídeo. Bom, gente, eu vou começar então assim. O meu objetivo aqui no canal é encontrar produtos de boa qualidade e mostrar para vocês do início ao fim os resultados. Lembrando-se, qualquer produto dá qualquer tipo de alergia na minha pele, eu suspendo o uso, mas eu venho aqui e conto para vocês. Então, quando foi feito o lançamento desse Cronos, que era um Serum Preenchedor, a primeira coisa que me chamou a atenção é o Serum. Serum, por que ele é bom no Serum? Porque o Serum, ele vai hidratar a pele, vai dar aquela manutenção, mas só ele não vai dar resultado nenhum. Tu tem que ter outros produtos para complementar o teu skincare. Então, resumindo, para mim, esse Serum Preenchedor, ele é um complemento do teu skincare para ter um resultado legal na tua pele, tá? Bom, a embalagem não tem o que falar. Eu comprei esse produto, ele veio lacrado, vem na caixinha. Além da caixinha, veio o manual do produto e aqui está o produto em si. Para mim, já é uma joia. Olha que linda essa embalagem, é todo um cuidado. Essa questão aqui dele ter esse azul com branco, ele já te dá uma sensação de limpeza, de tecnologia, de... Eu tenho muito isso com embalagem, tá? E um ponto principal de tudo, se você gosta de skincare, o produto, ó, vidro, é uma embalagem de vidro. Isso é uma coisa que eu bato muito o pé aqui, o pessoal, enfim, tem uma outra opinião, mas assim, ó, o vidro, não tem o que tu falar. O vidro toda a vida vai proteger muito mais o produto, ele vai te entregar uma outra qualidade de um produto de plástico. Esquece, esquece. Vidro, a gente está falando de uma outra tecnologia, de uma outra entrega, de uma outra qualidade, tá? Então, assim, fiquei super satisfeita. Só uma coisa que me chama a atenção e vale a pena ressaltar aqui no vídeo, que o pessoal geralmente não coloca na embalagem se o produto é de plástico ou de vidro. Então, fica aí uma questão para a Natura também acrescentar aí as informações do seu produto, que ele é um produto de vidro e sim, ele é uma joia maravilhosa. Quando eu peguei a caixinha da Natura, o que a Natura me falava desse produto aqui? Que ele pode ser usado tanto no rosto, na região dos olhos e na região do pescoço. Então, ele é bem completo para fazer o skincare, tá? O que a Natura me vendeu junto com esse produto aqui? Pele hidratada, as diferentes camadas da pele de forma imediata, progressiva e duradoura. É verdade, ele dá uma hidratação, ele penetra na pele. Tu sente que tem uma atenção, um carinho com a tua pele. Isso é verdade. E aqui, eu gosto muito também de fazer a resenha da primeira aplicação, dos 7 dias, 15 dias, 30 dias e assim por diante. Hoje a gente está fazendo de 140 aplicações. E a Natura disse assim, tá? Aqui no manualzinho deles, tá? Que após 30 dias, aumenta 75% o ácido hialurônico na pele, preenchendo as linhas finas e rugas. Regula microbiota, protegendo o ácido hialurônico. Pele preenchida e hidratada profundamente. Então, assim ó, eu acabei de acordar, tá? Só escovei os dentes para gravar o vídeo para vocês. E essa aqui é a minha pele. Esse é o resultado. Lembrando que eu tenho 40 anos, tá? Aí vai ter gente aqui que vai dizer assim, nossa, mas a tua pele não tem nada. Gente, realmente, por enquanto a minha pele não tem nada. Por quê? Porque eu utilizo os skincare, utilizo todos os produtos que eu compro. O grande mal das pessoas que compram esses produtos e depois acabam ficando frustrados é que eles compram. Usam na primeira semana. Vai lá, deixa no armário. Aí a pele cai, né? Fica ressecada, aquela coisa. Ai, não funcionou. Gente, todo e qualquer produto que você vai testar, que você vai usar, ele tem que ser de uso contínuo para ele poder dar o resultado. Não adianta eu comprar esse produto, eu usar ele hoje, aí eu não uso dois dias, vou usar lá no quarto dia, aí eu paro dois dias. Não, tem que ser de uso contínuo. Então, o resultado ele só vai funcionar se você usar ele todos os dias, tá? Então, como que eu uso esse produto aqui no meu dia a dia? Como eu disse para vocês, já escovei os dentes. Eu faço assim, eu pego um algodão em disco, aguinha micelar da Nivea, 0% resíduo, maravilhoso. Então, ó, eu aplico direto no algodão mesmo. Venho aqui e limpo a pele. Por que que eu limpo a pele? Porque a pele tem que estar bem preparada para receber todos os produtos, tá? Vocês estão vendo aqui que o meu olho tem um, tá? Que isso aqui não é sujeira, não é nada, tá? Eu há recém estou saindo de um tratamento de cuidados de uma herpes facial, que devido aos cuidados do meu skin care, eu estou saindo ilesa sem marca nenhuma, tá? Minha pele se recuperou super bem, porque eu fiz um tratamento intenso durante esses sete dias aí que eu estive com o vírus. Limpei a pele. Depois que eu limpei a pele, o que que eu venho e aplico? Eu aplico essa vitamina C da Garnier, que ela é em cremezinho e ele tem um efeito mate, então ele não deixa a pele engordurada. Ó, ele é super sequinho, tá? Venho, aplico. Depois da vitamina C da Garnier, aí eu venho com o meu sérum preenchedor. Gente, eu vou dizer pra vocês nesses 140 dias, isso daqui pra mim tem sido uma entrega, assim ó, um resultado tremendo. Porque eu sinto que a minha pele, ela fica mais vívida, ela fica mais iluminada, ela tá mais hidratada. Eu tenho uma resposta muito imediata desse sérum aqui. Se você tá com uma pele que tá ressecada, uma pele assim que tá com, que tá precisando respirar, que tá precisando repor nutrientes, eu super indico esse sérum pra vocês. Então, assim, eu geralmente eu controlo muito os produtos que eu uso, mas eu gosto tanto desse sérum, tanto, que ele vem assim ó, em conta-gotas, eu aplico na palma da mão, eu não fico controlando muito ele, espalho e venho e passo assim no rosto. Porque, sério, ele é muito gostoso. E a partir do momento em que eu aplico ele, ele absorve super rímpido. Quando eu tô falando com vocês, a pele já absorveu. É muito interessante. Muito, muito, muito ó. Não tem nada ressecado aqui na minha pele. Absolutamente nada. Ele é perfeito. Então, se você não gosta de produtos que fica com, que fica assim com aquela sensação da pele melecada, esse daqui é um sérum que eu indico pra vocês. Ele é perfeito, maravilhoso. Então, tô super satisfeita com 140 dias de uso desse produto. Eu termino por aqui nesse sérum? Não. Por quê? Porque ele é um complemento da minha skincare. Eu ainda venho com o meu anti-sinais do Revitalift. Aplico assim, ó. A gente vem pouquinho, tá? Assim, ó. Eu quero que tenha o efeito do produto. Mas eu não preciso emplastar a minha pele pra que eu tenha esse efeito. Lembrando que essa é a minha percepção, meu canal, minha resenha. Se você tem uma opinião diferente, eu respeito. Mas, esse é o resultado que dá certo pra mim. Venho com o meu clareador de olheiras da Nivea. Ó, com o massagiador. Ele tem o massagiador aqui na ponta. E, pra ir encerrando esse skincare, eu ainda uso meu balmezinho. Ó, ele tem uma corzinha. E esse aqui ainda é um clareador de olheiras da Natura. Natura, por que você descontinuou esse produto aqui? Que ele é perfeito, ele é maravilhoso. Já não tem mais. Mas eu ainda tenho um produto que eu estou usando. Aí, às vezes, aqui pode ficar um pouquinho mais de produto. Eu venho e dou umas batidinhas. E aqui eu termino o meu skincare. Por que que eu mostro pra vocês, gente, o modo de uso? Porque é importante. Não adianta eu vir aqui, comprar um produto hoje. E já sair fazendo resenha. Nenhum produto de skincare, ele te dá uma resposta tão imediata. Às vezes, até pra tu saber se tu tem alergia ou não. Tu tem que usar, no mínimo, aí, uns 30 dias. Agora, claro, alergia é uma coisa, né? Que já é mais imediato, como eu digo. Quando eu compro um produto, eu começo a testar. Se eu vejo que tem alguma reação na minha pele, eu já suspendo o uso. Venho e conto pra vocês. Mas pra vocês saberem se um produto é bom ou não. No mínimo, no mínimo, 30 dias. Tá? Outra coisa que o pessoal me fala muito assim. Ah, mas por que que tu não faz resenha de produto barato? Gente, esse produto aqui, ele é o produto mais barato que pode existir. Imagina, hoje, 140 dias, R$1,13 pra gente ter uma entrega de pele, nesse resultado, eu considero muito barato. Não adianta pagar barato, como vocês me dizem, por um produto que eu vou usar, não vai ter a entrega que eu preciso, vou ficar frustrada, vou gastar o meu dinheiro, sendo que eu já poderia ter comprado de imediato um produto que realmente é eficaz. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Gente, então, junto dinheiro, até teu dinheiro pra comprar esse daqui, que eu tenho certeza que vocês vão ficar bem mais satisfeitos do que comprar um produto que não vai funcionar. Lembrando que o canal aqui, ele é direcionado pra mulheres e homens de verdade, que realmente querem saber os resultados oficiais e verdadeiros. Eu venho sempre de cara lavada pra fazer os vídeos para vocês aqui, eu faço para pessoas inteligentes, pessoas que realmente estão interessadas no assunto, tá? Então, assim, hoje em dia na internet vocês podem pegar aí, tem canais grandes que fazem resenhas, mas pergunto para vocês. Eu hoje com 40 anos, por enquanto ainda não fiz nenhum procedimento ainda estético na minha face, né? Gostaria, quero fazer a papada aqui, mas pergunto para vocês, peguem as resenhas das youtubers que tem aqui no canal e verifiquem se todos os dias elas realmente utilizam os produtos que elas estão vendendo lá. Duvido, gente, duvido. Não tem uma que faça continuamente aqui pra mostrar os resultados para vocês, é difícil. Uma coisa é eu entregar um produto faltando aqui pela metade e dizer que eu usei por 30 dias. Outra coisa é ter vídeos como eu tenho aqui quase diariamente mostrando pra vocês a utilização dos produtos e a entrega e o resultado. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, a gente vai continuar usando ele até o fim. Ele já tá aqui, eu já tô muito triste que esse produto tá acabando, mas vamos ver ainda quanto mais ele vai render. Se vocês puderem, me sigam lá no meu Instagram, arroba vlog da Beta, que lá eu tento postar coisas diferentes. Já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente tem conteúdo todos os dias. Desejo que você tenha um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!